Olá meus amigos e minhas amigas, vamos começando aqui mais um vídeo da saga da BR-470 Trajeto Santa Catarina, duplicando do quilômetro 00 até o quilômetro 73.150. Então estamos mostrando aí detalhes do viaduto do quilômetro 10, vai ter umas alças de acesso, vai melhorar muito o trânsito da região, mas como sempre tem uns detalhezinhos ali que quiseram economizar e não vai ficar 100%. Curto prazo vai resolver muito, mas a médio prazo ali já vai precisar fazer as alterações nessas alças aí e colocar a alça principalmente nesse lado da pedra de amolar, no caso esse lado esquerdo, e ali vamos mostrando um dos acidentes que teve nesse dia. Esse dia que eu gravei teve vários acidentes, no vídeo meu de fevereiro, que eu soltei agora em março, nesse lugar teve pessoas presas a ferragem e teve que vir em helicóptero pra ser resgatado. E no mesmo dia, agora, nesse que eu fiz o vídeo, dia 19 de maio eu acho, no quilômetro 35 também deu engavetamento com 5 carros, mas beleza. Logo, isso aí vai diminuir, até o final do ano vai diminuir bastante. Então, nesse ponto aí, a gente vai ter um cruzamento em nível, que vai dar bastante acidente nesses cruzamentos em níveis que eles resolveram fazer aí, pra quem quer retornar, entrar pra bairro, ou retornar pro outro lado da BR-470, ou ir pro outro lado, sentido Luiz Alves. Então, eu vou mostrar aí, nessa divisa do Rio, aonde poderia ter uma ponte pra tirar esse fluxo de veículos que vai acessar a BR-101, poderia ter uma ponte aí ligando no bairro Salseiros, que iria tirar esse trânsito da BR-470, não iria precisar passar lá na BR-101, e poderia interligar aí pelo bairro, aproveitar que ainda não tem muitas casas naquele setor, fazer um acesso duplicado ali, e tirar um fluxo da BR-101. Seria ótimo, né? Mas, isso é história pra um próximo vídeo aí, aonde, depois de duplicada, dá pra se pensar em fazer projetos futuros, né? Será que o pessoal da Auresk aí, o pessoal, os engenheiros, reunião de engenheiros, pessoas, empresas, enfim, tem essa visão? Bom, como vocês podem ver aí, nessa seta vermelha, não vai ter saída à direita, costeando esse viaduto, e esse acesso do viaduto que vai ser em terra armada, poderia ter uma saída à direita aí, pra evitar um pouco o trânsito em nível lá naquele cruzamento que eles vão fazer no mapa anterior que eu mostrei. Então, aí, ó, fica fácil de fazer pelo menos a saída, sentido marginal, que ainda não tem na marginal. Eu olhei no projeto, não tem marginal nesse ponto. Não vão interligar até essas indústrias que tem aí, ó, cadê a marginal nesse ponto? Eu não vi no projeto, preciso ver se tem algum outro projeto de pavimentação. Então, os que eu tenho aqui, tratam mais dessas obras de artes especiais do lote 1 até o lote 4. Então, eles já fizeram a drenagem de solo, que demorou bastante aí, e agora já fizeram uma camada de asfalto nesse pedaço do talude que eles tiraram. O talude ficou bem inclinado aí, nesse ponto. Será que eles vão tirar um pouco mais? Bom, estão trabalhando ainda, né? Então, aí vai ter uma bela de uma bifurcação aí, entra pra um lado, sai pro outro, enfim. Vamos colocar o projeto aí pra vocês analisarem como que vai ficar. Vai ficar meio conturbado essa parte aí. Vai deixar... As placas que vão ter de sinalização aí, eu tenho projeto ali, também não são tantas as placas. Mas a dúvida ficou se eles vão fechar ou não essa saída onde que tá indo o caminhão aí agora. A princípio não vai ter entrada nem saída. Aí segue reto pra Luiz Alves, cidade de Luiz Alves. Então, pelo que eu olhei ali na placa, no projeto das placas, nesse quilômetro aí, nessa saída 3, que seria no quilômetro 10 e 300, não teria essa saída ou entrada aí que hoje tem, onde tá o caminhão branco ali passando e onde tá os carros lá. Eles querem isolar essa parte. Será? Será? Bom, como vocês podem ver ali no projeto, ficou todo o trânsito setorizado aí nessa parte superior do morro. Que pelo que dá pra anotar, não vai sair essa parte. Essa parte vai ficar nessa altura aí mesmo. A cota de altura, de altitude, vai ser mais ou menos do jeito que tá aí agora. Então, essa parte da direita ali vai servir de saída e também serve de entrada pra quem tá saindo da BR-470 e quer acessar tanto Luiz Alves quanto a Pedra de Amolar que fica lá do outro lado da BR-470. Vai ficar uma interseção bem confusa nesse ponto. A médio prazo vai funcionar, mas assim que tiver mais trânsito em Luiz Alves e na Pedra de Amolar vai ficar bem confuso isso. Bem confuso mesmo. Mas enfim, pelo menos tá andando esse ponto, os trabalhos estão bem concentrados, aí tem muito maquinário trabalhando. Vocês podem ver aí o sobrevoo foi feito à noite e a grande dúvida fica aí, ó. Não tem saída sentido lado esquerdo, sentido Luiz Alves, e nem saída direito sentido BR-470. Enfim. Aí o maquinário tá trabalhando, tirando esses rachões, rachões não... Esse aterro que tava ali, não é do bota-fora, é um aterro bom pelo que parece. Essa marginal aí parece que vai ter esse pedaço de marginal. E eles tão só esperando pra terminar esse... Esses 300 metros que faltam aí desse aterro que foi feito a estaca de gel aí. Já tá quase pronto pra colocar o rochedo aí e fazer a camada final de aterro pra depois asfaltar. Não tá faltando muito, tá? Nos finalmentes. Notícia boa é que eles começaram a mexer ali no viaduto do quilômetro 7, na interseção com a BR-470, com a BR-101. Eles tão com paralisação noturna, das 10 horas da noite até as 6 da manhã, se não me engano, na pista sul. Quem vem de Barra Velha, sentido Balneário Camboriú, quando chegar ali nessa região, vai ter uma pista só, porque eles tão fazendo a perfuração da estaca do Pilar Novo. Tão fazendo o Pilar Novo pra fazer a sustentação do meio do viaduto da BR-470, que vai passar sobre a BR-101. Só tá faltando esse Pilar pra eles começarem a jogar as vigas e finalizar essa parte. Então, glória a Deus que vai sair até o final do ano. Aí eu deixei o projeto pra vocês darem uma olhada de novo. Pessoal, esse provavelmente é o último vídeo que eu vou fazer da BR-470. Não tá tendo contribuições, o pessoal não tá podendo colaborar com o canal. E eu estou falido. Não tenho mais dinheiro pra ir fazer essas gravações e infelizmente vai parar por aí. Certo? Valeu, obrigado, abraço. Tchau. Tchau.